O Dica Simples hoje traz uma dica de economia. Você vai transformar aí 200 gramas de sabão em pó em 4 litros de sabão líquido, super potente, concentrado e perfumado. Então, venha comigo conferir o passo a passo. E pra nossa receita, nós vamos utilizar, eu vou usar aqui como medida, um copo de requeijão de sabão em pó, tá? São 200 gramas. Você pode usar o sabão em pó da sua preferência. Eu vou usar esse aqui, ó, o Baby Soft. Eu fiz uma receita com soda, gente, fiquei apaixonada com o resultado. E agora, vamos fazer ele aqui, transformar ele sem a soda pra gente ver como que ele vai se comportar, se vai ficar bom. Vamos acrescentar aqui um litro de água fervente, tá? Pra dissolver o nosso sabão. Se você quiser levar no fogão também, colocar numa panela e levar pra dissolver, também pode, tá? Mas a minha água aqui tá bem fervente, então, vai dissolver fácil. E já vai deixando aí o seu joinha pra você não esquecer, tá? Pro fortalecimento do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreve, ativa o sininho, você não paga nada, você vai receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E se possível, compartilhe aí nas suas redes sociais, deixa pra mim de onde você está assistindo os seus vídeos, pra mim saber onde tá chegando. Deixa bastante comentário, porque eu gosto de responder todos, tá? E agora, voltando aqui pra nossa receita, vamos misturar bem, gente, porque o nosso sabão em pó, ele tem que ser todo dissolvido. Pra depois, o seu sabão não descer e ir pra garrafa, não ficar no fundo da garrafa, tá? Então, vamos misturar bem aqui, bora fazer uma boa terapia. E eu amo fazer terapia, porque faço sabão, além de fazer terapia, né? Ainda tem que fazer sabão, como terapia também, tá, gente? Então, vamos misturar bem. Agora, gente, aqui eu tenho dois litros de sabão multiplicado. Eu vou deixar o link do sabão multiplicado aqui. Eu acho que foi o brilhante, não tenho muita certeza, não. Mas é um sabão multiplicado, que eu multipliquei, sem soda, tá? Então, vou usar dois litros. Se você não tiver um sabão multiplicado, você vai usar aí dois litros de detergente de mercado, tá? Que equivale a quatro garrafinhas. Nós vamos fazer aí um sabão super potente. Gente, e vale a pena você fazer, porque se você for comprar aí três litros de sabão líquido de mercado, você não compra por menos de vinte reais, não, tá? Porque eu tenho comprado esse dia pra fazer receita, tudo acima de vinte reais. Então, agora nós vamos misturar bem aqui, até eu obter uma mistura bem homogênea. E eu gosto muito de sabão líquido. Agora, gente, já dissolveu tudo por completo. Eu estou acrescentando um litro de água em temperatura ambiente. E vamos misturar bem. Lembrando que quanto mais você misturar, melhor o seu sabão vai ficar. E esse Baby Soft, gente, é muito bom. Ele é perfumado, deixa um cheiro super agradável, as roupas ficam macias, tá? Se você não usou, e é um sabão barato. Me parece que eu paguei doze e pouquinho nessa caixa. Agora, gente, nós vamos acrescentar. Eu vou pegar aqui uma colher de sal. Aqui eu tenho duzentos ml de água, só pra me dissolver o sal. Você pode usar o sal, pode usar bicarbonato, pode usar barrilha, tá? Eu vou usar o sal, porque o sal todo mundo tem em casa. E nós queremos fazer aqui economia. E o sal, gente, ele ajuda a acentuar aí a cor dos tecidos, né? Deixar as cores mais vivas. E ajuda a conservar também o nosso sabão. Vou dissolver bem ele aqui, pra acrescentar no nosso sabão. Aí, fica a critério. O que você quiser usar, tá? Você pode utilizar. Agora, gente, eu já misturei bem. Eu vou colocando aos poucos. Não coloque de uma vez. Vai colocando e misturando bem, tá? E não coloque, gente, mais que isso... Pro seu sabão não talhar, não separar, tá? Essa quantidade aqui é ideal. Principalmente, se você usar o detergente, porque ele vai ficar mais concentrado que o meu aqui. Porque o meu foi multiplicado. Então, vamos misturar bem. Gente, desculpa aí qualquer barulho, tá? E agora, gente, só pra acentuar um pouquinho a cor aqui, eu vou colocar só um pouquinho de corante. Porque é pessoa que gosta de cor, né? Ele tá com uma cor bonita. Mas só pra acentuar um pouquinho, coloquei só uma gotinha mesmo. Vou misturar bem. Lembrando que é opcional, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Vou deixar ele aqui no descanso, né? Esfriar, abaixar essa espuma. E depois, eu volto trazer o resultado pra vocês e finalizar a nossa receita. E aqui, ó. Só pra vocês verem como que ele está. Olha que lindo. Espumando bastante, né? Depois, eu volto com vocês. E aqui, meus amores, depois de 12 horas descansando, vim trazer o resultado do nosso sabão pra vocês. Olha só que lindo que ele está. Gente, eu não vou colocar mais nada pra ele engrossar. Pra mim, tá com a consistência ótima, tá? Igual eu falei com vocês. Quem colocar o detergente, vai ficar mais concentrado. O meu, porque eu usei um sabão multiplicado. Então, ele não fica aquele muito grosso, não. Mas, pra mim, tá perfeito, tá? E bora pro nosso teste. E eu deixei um pouquinho, ó, aqui na minha vasilha. E vou pegar um pouco de água aqui, tá? Estou usando a própria vasilha que eu estava, tá? Por isso que tá com espuma. E olha só, gente. Só ficou um restinho na bacia. E olha a quantidade de espuma que está fazendo o nosso sabão. Então, são 4 litros aí de muita economia. 4 litros e pouquinho que o meu deu aqui. 4 litros e 200, né? Porque eu usei 200 ml de água. Olha a quantidade de espuma. Já coloquei aqui nas minhas garrafas. E quando você for usar, é só você dar uma agitadinha, né? São produtos caseiros, né, gente? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, curte, comente, compartilhe. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. E, assim... E aí